Música Bem-vindos a Mastecada para a Special No programa de hoje quero falar sobre o encadernado recentemente lançado pela Panini E que é um dos principais, ou dos mais esperados, pelo menos por mim Dessa retomada do universo do Sandman E é os livros da magia com o Team Hunter Esse carinha aqui que muita gente vai achar que é o Harry Potter Mas muito antes desse garoto com uma coruja Destinado a se transformar num dos maiores bruxos no mundo Que foi sucesso tanto em literatura quanto no cinema Havia um garoto com sua coruja destinado a ser o maior mago do mundo Criado pelo Neil Gaiman e pelo John Bolton No ano de 1990 E foi nessa minissérie aqui que eu tenho a edição da Abril Isso aqui foi relançado depois pela ópera gráfica e pela editora Panini Agora, Panini em 2003 num capa dura Eu acho que tem, mas eu não encontrei Eu sei que eu tenho esse encadernado, o primeiro que foi lançado aqui no Brasil E eu gosto bastante dele, tanto que eu não me desfiz Mas então, no ano de 1990, o Neil Gaiman e o John Bolton E olha só a arte do John Bolton nesse encadernado Eles... o Neil Gaiman estava surfando na onda do sucesso de Sandman Criou um novo personagem que era o Tim Hunter Esse garoto que vai se encontrar com os maiores magos da Terra Ou pelo menos alguns representantes da magia na Terra Para descobrir o que é ser um mago Se ele quer ser, realmente se entrar nesse mundo de aventura E desespero, de horror Mas também de muita... de muita fantasia E talvez alegrias que possam gerar para ele Ou ele quer ficar no mundo das pessoas normais No mundo dos... dos bobos Eu esqueci o nome Dos trouxas Como é nas histórias do Harry Potter Quem são os magos que vão levar ele para essa jornada? Ninguém mais, ninguém menos que o Misterio Doutor Oculto, o Vingador Fantasma e o Constantino É uma minissérie em quatro partes De cinquenta páginas cada Esse encadernado tem duzentas páginas E aí o Tim Hunter ele vai para o passado Para o presente, para o futuro Ele vai para outros universos Ele vai conhecer as galáxias Isso tudo através da magia Explicando Na verdade o Tim Hunter nada mais é que O próprio leitor Descobrindo quais são as regras da magia Impostas ou criadas pelo Neil Gaiman É uma história realmente muito legal Uma história que acho que dá para se dizer que é apaixonante Vale a pena ir atrás Se vocês não leram Procurem Cebos Não sei se ainda tem Essa... a versão da Panini que é de 2013 Olha só aí, acho que vai mudando a cada... a cada... a cada página, a cada elemento que quer se... que o Neil Gaiman e o John Bolton querem mostrar Mas esse encadernado deve ter, acho que na Amazon, espero que tenha, senão tem que ser relançado Isso aí fez muito sucesso E que gerou uma série de 75 edições Mais vários especiais Que foi até o ano de 2001 Porém, essa série mensal de 75 edições Ela nunca fez tanto sucesso Quanto a série original Criada pelo Neil Gaiman e pelo John Bolton Tanto que aqui no Brasil quase não foi publicada E nos Estados Unidos, que costuma ter encadernado de todos os arcos dos personagens, das revistas que são publicadas O Livros da Magia só tem até a edição número 50 da 75 Então quer dizer que não tem muito apelo para fora Bem, o personagem foi cancelado E agora ele está sendo retomado nessa série Livros da Magia Que tem o roteiro da Cat Howard Os desenhos do Tom Fowler com as cores do Jordan Boyd É uma história muito menor Em questão da grandiosidade da primeira série do Livros da Magia Mas não é uma série ruim Na verdade é uma série bastante divertida O início de uma nova fase bem interessante que promete Eu gostei bastante Aqui um pouco da arte muito mais atual Mais convencional Que a gente está acostumado Essa série Essa nova série dos Livros da Magia Essa retomada Ela vai pegar imediatamente depois Da minissérie original Do Gaiman e do Bolton Vai ignorar todas as 75 edições que foram lançadas Na série mensal que foi lançada em seguida Na verdade muito do roteiro é inspirado naquela Na série mensal que vem em seguida Com o selo da Vertigo Mas com uma nova roupagem E que eu acho bem legal Assim, tem umas coisas Tem um gore Ao mesmo tempo que existem essas Questões adolescentes do Teen Hunter No colégio Tendo que esconder a magia E tendo que aprender Como acessar essa magia que ele está destinado A ser o maior manipulador dessa energia mística Meu, o roteiro da Cat Howard Ele é simples, mas dinâmico Tom Fowler sabe trabalhar de uma forma bem interessante E essa série Ela foi uma das Esse encadernado foi um dos mais rápidos Que eu li De todo o universo do Sandman De todo o retorno do universo do Sandman Basicamente a gente vai ter o Teen Hunter Tentando aprender A acessar essa magia E utilizar ela Enfrentando e descobrindo Que um grupo de cultistas Está tramando para assassiná-lo Tem as interações dele com a professora Uma viagem que ele faz até o sonhar Ele cria a coruja Que vai ser chamada de Yo-Yo Ela vai ser a companheira e guardiã Do personagem E tem mais alguns detalhes Alguns elementos que vão ser essenciais Para esse universo Para esse personagem Gostei bastante Eu sei que Eu falei isso várias vezes Mas realmente Eu acabei de ler o encadernado E ele me empolgou De forma que eu quero Eu quero ver a continuação Eu quero ver as próximas Seis edições Edição 7 a 12 Que se eu não me engano Nos Estados Unidos Está saindo agora 13 ou edição 14 Mais ou menos Então o encadernado Deve estar saindo nos Estados Unidos Já em breve Espero que tragam logo aqui no Brasil Que a Penina traga logo aqui no Brasil Para eu continuar vendo as aventuras do Team Hunter E na sua busca pelos livros da magia Para aprender mais magias Para dominar essas forças místicas Encontrar a mãe Que é uma busca que ele tem Encontrar uma amiga Que desapareceu E outras e outras coisas Enfim Já falei demais Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante Sempre O compartilhamento ajuda bastante Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudi Onde eu falo sobre filmes e séries Essencialmente sobre filmes e séries Me sigam também no No Chapéu do Presto Lá no Facebook Lá também É um local que pelo menos Eu sempre publico Que dá para Lembrar que tem Novas publicações O Tapioca Mecânica Continua escrevendo Também publico Os vídeos por lá Bem Tem vários lugares E mais uma coisa Eu quero que vocês comentem aqui Se vocês gostam dos livros da magia Se já leram Se não leram Se vocês leram A antiga série Primeiro A minissérie Que foi publicada Pela Editora Abril Se vocês leram Alguma revista Da série mensal Que se não me engano A ópera gráfica Lançou alguma coisinha Aqui Eu li Acho que um arco Ou dois Do personagem E eu lembro De gostar também Embora tem outra pegada Uma coisa bem mais simples Do que A do Neil Gaiman Assim como é Essa nova roupagem Do personagem Mas enfim Comenta aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos